É uma grande satisfação poder estar participando dessa mesa virtual e mais uma palestra desse curso de formação continuada para os servidores da Justiça Federal, em especial os conciliadores e mediadores da SECOM, nessa parceria tão frutífera que vem sendo implementada pela Escola de Servidores e a SECOM. Eu gostaria de comunicar, dar notícia a todos que, recentemente, essa parceria ganhou mais um integrante e o que nos deixa muito felizes e satisfeitos, que é o CEJURI, Centro de Justiça Restaurativa. Agora, então, o CEJURI vai, juntamente com a SECOM e com a Escola de Servidores, estar participando do curso de formação continuada, aprendendo juntos, caminhando lado a lado, no fomento da cultura de paz dentro da nossa instituição e trazendo temas tão relevantes para o nosso debate, para o nosso conhecimento, como a palestra de hoje está trazendo. Nós vamos falar de comunicação não violenta, um tema muito atual e que vem muito ao encontro do trabalho que vem sendo construído na nossa instituição para a implementação da cultura de paz. hoje nós estamos juntamente com o Dr. Bruno Takahashi, juiz coordenador da Central de Conciliação aqui de São Paulo, formando essa mesa virtual, recebendo uma convidada que muito nos honra, a Dra. Daniele Cristofari Alonso, especialista no assunto de comunicação não violenta, além de outras dimensões da cultura de paz também, a Dra. Daniele vem se especializando no tema da comunicação não violenta e vai poder contribuir muito conosco com o nosso aprendizado. Eu gostaria nesse momento de passar a palavra ao nosso querido colega Dr. Bruno Takahashi para as suas palavras e saudações iniciais. Por favor, Dr. Bruno. Obrigado, Dr. Fernão. Obrigado, Dra. Daniele. Para nós da Central de Conciliação, hoje é um dia de dupla satisfação. É o primeiro evento agora nessa parceria com o Sejúrio, o Centro de Justiça Restaurativa, e uma oportunidade mais uma vez de ouvir a Dra. Daniele, daí a dupla satisfação. Eu acho que essa parceria não tinha um tema melhor para ter o início formal, apesar da gente já ter o nosso início informal desde o começo, com todo o apoio que o Dr. Fernão e a Dra. Katia deram em relação a essas palestras. Mas o que a gente veio notando é que existe uma série de temas comuns, tanto para quem é adepto da conciliação, como também da justiça restaurativa. A gente sabe que a nossa finalidade, nosso objetivo, como já disse o Dr. Fernão, é o único. É a pacificação social, é a construção de uma cultura da paz. E dentre esses temas comuns, me parece que um dos mais relevantes é o da comunicação não violenta. É até um daqueles temas que a gente fica torcendo para que um dia a gente não precise mais ensinar e nem aprender, que a gente já saiba quase de maneira inata como falar com o olhar, com a perspectiva da comunicação não violenta e também ouvir com essa mesma perspectiva da CNB. Acho que por isso que é uma grande satisfação. Agradeço a Dra. Daniel mais uma vez. De boa pauta ao Dr. Fernão, que agradeço pela parceria e por mais esse projeto em conjunto. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Bruno. Vou fazer alguns agradecimentos iniciais, em especial ao Dr. Márcio Catapani, nosso diretor do foro, que vem incentivando e apoiando essa parceria e muitas outras no sentido de implementar a cultura de paz em nossa instituição. agradecer também a Dra. Kátia Lazzarano Roncada, que é a juíza coordenadora do SEJURI e que, gentilmente, me permitiu estar aqui a representando nesse evento de hoje. A grande honra representar a Dra. Kátia aqui em nome do SEJURI. Também cumprimentar o Dr. Caio Moisés de Lima, responsável pela Escola de Servidores e que tem sido um grande incentivador desse curso e desse trabalho voltado para um novo padrão de consciência dentro da nossa instituição e na formação dos servidores em geral. agradecer a toda a equipe de servidores que colaboraram para esse evento acontecer e dar alguns avisos nesse início. Gostaria de informar que o evento está sendo gravado e transmitido ao vivo no canal da Justiça Federal de São Paulo no YouTube. Gostaria também de estar informando que perguntas e comentários são muito bem-vindos e podem ser colocadas no chat. Ao final da palestra, a gente vai buscar repassar a nossa palestrante de hoje, a Dra. Daniele, para que ela possa comentar e, se não for possível em razão do tempo, para que ela possa, em algum momento, estar dando um retorno para quem tiver perguntas. E, no decorrer do evento, será disponibilizado no chat do YouTube um link do formulário de confirmação de presença no evento. Nesse momento, vou passar a apresentação formal da Dra. Daniele, que é a Dra. Daniele Cristofari Alonso, que é advogada há 30 anos, capacitada em práticas colaborativas, mediadora pública e privada, certificada internacionalmente. há 15 anos, ela já vem com essa certificação internacional em nível avançado. Ela tem a formação de jornalista, é sócia-diretora do IPMEC, Instituto Paulista de Mediação e Cursos, é coordenadora de cursos de pós-graduação e mediação, professora universitária, autora e coautora de livros e artigos, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduada em Direito Sistêmico, pós-graduada em Constelações Familiares, mestranda em Comunicação Não Violenta e, pelo que nos foi dito no início, antes de iniciarmos nas conversas preliminares, parabenizar a doutora Daniele, porque essa semana está defendendo sua dissertação de mestrado em Comunicação Não Violenta, e é uma grande alegria para todos nós, motivo de celebração. E também, finalizando, está cursando doutorado em mediação familiar. Doutora Daniele, é uma imensa satisfação para nós, aqui da Justiça Federal de São Paulo, recebê-la uma vez mais, para aprender com todo o conhecimento que a senhora vem adquirindo no decorrer da sua carreira, dos seus estudos. E é uma imensa satisfação caminhar lado a lado com a senhora nesse aprendizado contínuo da cultura de paz e da comunicação não violenta. muito obrigado, a palavra está com a senhora. Olá, boa tarde a todos e todas. Agradeço as palavras gentis do doutor Fernão, as palavras do doutor Bruno, é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Agradeço o convite, estive com vocês no ano passado, com uma palestra na Justiça Federal e esse ano fiquei muito feliz de ter sido convidada novamente. agradeço muito, muito o convite e fico encantada de ver essa abertura do Judiciário, de outros órgãos também, Ministério Público, a gente vê um movimento muito grande em prol da pacificação, em prol deste caminho que me emocionou o doutor Fernão aqui dizer, né, seguimos juntos, caímos juntos e que bacana ouvir isso, porque sim, estamos juntos, né, num processo, cada um no seu papel, cada um representando uma entidade ou um lugar específico, mas estamos todos juntos, né, estamos todos juntos nesse caminho de pacificação, nesse caminho de fomento da cultura da paz. E eu costumo dizer sempre que a cultura da paz é uma semente, que possamos ser sementes para que outras pessoas possam ver, né, florificando, frutificando, crescendo cada vez mais esse conhecimento. Então, cada vez que a gente semeia, eu acho que a gente se alia a mais conexões e a mais grupos e a mais pessoas nesse caminho. E nós não somos poucos, nós somos muitos, né. Tem uma charge que eu gosto muito que fala, nós estávamos só espalhados, né, nós não somos poucos, nós não somos únicos, estávamos espalhados, mas nem isso estamos mais, nós já estamos juntos e conectados no mesmo caminho, né. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês, é um tema que realmente eu comentava aqui com os doutores, tão atual, tão importante no momento, de polaridades, de discursos, né, odiosos, polarizados, onde se tem dificuldade de se respeitar pontos de vista contrários, onde a comunicação fica violenta por uma escuta que não é ativa, por conexões que não são empáticas, por discursos que são polarizados e que não respeitam o ponto de vista contrário. Então, a comunicação não violenta, ela fala sobre tudo isso e hoje o que eu pretendo é abordar um pouquinho, então, os componentes principais da comunicação não violenta, falar um pouquinho de empatia, da auto-empatia, auto-responsabilidade sobre os próprios sentimentos e decisões, escolhas, né, da nossa vida, falar um pouquinho desta metodologia, quem criou, como foi criada, né. Então, eu separei aqui alguns slides que eu vou compartilhar com vocês, porém, nesse primeiro momento, eu gostaria de mostrar para vocês, porque muitos perguntam dos livros, da bibliografia básica, inclusive do próprio Marshall Rosenberg, autor desta metodologia, vamos aqui conversar um pouquinho com ele, né. Então, muitos conhecem este livro básico, que é o Comunicação Não Violenta, aqui tudo começou, aqui tudo começou na década de 60, com o livro do Marshall Rosenberg, porém, existem outros dele, A Linguagem da Paz em um Mundo de Conflitos, né, do próprio Marshall Rosenberg, o Marshall escreveu esse livrinho que é muito bacana, Amo Você Sendo Quem Eu Sou, né, é um livro muito interessante também, este livro para os pais e mães, ou futuros pais e mães, criar filhos compassivamente, também do Marshall Rosenberg, todos eles são do Marshall, Juntos Podemos Resolver Esta Briga, né, que o Dr. Fernão falou de Juntos, Juntos Podemos Nos Conectar e Resolver Tudo, né, O Surpreendente Propósito da Raiva, do próprio Marshall também, né, Vivendo a Comunicação Não Violenta, é um livro muito bacana, de colocar em prática, esse é um livro prático, né, e Superando a Dor Entre Nós. Então, estes são os livros básicos aqui do Marshall Rosenberg que criou essa metodologia, então, depois, quem quiser eu posso escrever de alguma forma aqui o nome dos livros, a bibliografia básica para quem se interessa por esse tema, estes são os primeiros para começar, né, e eu gostaria aqui de pedir licença para compartilhar então o material, alguns slides que eu separei para que a gente pudesse ver juntos, né. Então, queria começar primeiro definindo um pouquinho comunicação, porque eu acho que a gente não pode falar de comunicação não violenta sem falar um pouquinho do que é o conceito de comunicação, porque já é um conceito que nos remete a uma partilha, é uma palavra derivada de um termo latino, comunicare, que significa partilhar, participar algo, tornar algo comum. Então, vejam que o próprio conceito em latim de comunicação já fala desse processo relacional e interacional que existe. quando um emissor emite uma mensagem, o receptor a recebe através de um canal de comunicação, e a comunicação pelo próprio conceito significa partilhar algo. Eu partilho algo com alguém, por isso eu me comunico com alguém. Então, vejam o significado da partilha e dessa interação no próprio significado da expressão. É importante relembrar que a gente tem dois tipos de comunicação, comunicação verbal e a não verbal. A comunicação verbal, muitos acham que é só comunicação oral, aquela que se fala, mas a comunicação escrita também faz parte da categoria da comunicação verbal. Então, ela inclui a linguística, ela inclui a comunicação oral e a comunicação escrita. Tudo que nós escrevemos faz parte da comunicação verbal. A comunicação não verbal, ela tem várias categorias. Ocorre por sinais, gestos, códigos, expressões faciais, imagens e não só isso. Também a nossa entonação, a nossa forma de se comunicar, o tom de voz que nós usamos, a forma como a gente decide se comunicar com alguém é uma comunicação não verbal e diz muito. Se nós falamos alto, se nós falamos baixo, se nós falamos pausadamente, se nós falamos muito rápido. Tudo isso, essa entonação, tom de voz, características da nossa comunicação fazem parte de uma comunicação não verbal. Mas não só isso. Um semáforo, por exemplo, de trânsito, não precisa ter nada escrito para que todos saibam o que significa um sinal vermelho, um sinal amarelo e um sinal luminoso verde. Todos que dirigem e todos os pedestres vão receber a comunicação adequada com cada uma dessas cores. Isso é uma comunicação também não verbal. Todo mundo também que dirige, estaciona o carro, quando vê uma placa escrito um E, sabe que pode estacionar. Quando vê um E cortado e conhece as regras de trânsito, claro, mas aquilo é um código, é uma comunicação não verbal que chega com uma mensagem muito clara. E ninguém tem dúvida em relação àquela comunicação. Então sejam sons, aquele alerta, aquela sirene quando nós estávamos na escola, acho que hoje em dia nem tem mais, mas na minha época de escola ainda existia aquela sirene na hora do recreio, na hora da saída e para que todos estivessem na sala na hora da entrada. Era um sinal de que estávamos prontos para começar, prontos para sair ou prontos para lanchar. Então era um sinal sonoro com uma comunicação clara onde ninguém tinha dúvida do que deveria fazer. Ninguém precisava falar nada. Aquele sinal era um código, é uma comunicação não verbal. Não só isso, os nossos gestos, as nossas expressões faciais, expressão corporal, o nosso braço cruzado, a nossa perna cruzada, a forma como nós sentamos numa cadeira, a forma como nós gesticulamos, a nossa expressão mais fechada, a nossa expressão mais aberta, um sorriso. Tudo isso é comunicação não verbal. Por que é importante essa introdução antes de a gente entrar efetivamente na comunicação não violenta? Primeiro para focar que o estudo da comunicação não violenta, ela foca muito mais na comunicação verbal. Porém, ela também se importa com a comunicação não verbal. Também deve haver um cuidado nosso com a nossa comunicação não verbal. Porque de nada adianta nós termos uma boa comunicação verbal, das nossas bocas saem palavras sempre respeitosas, delicadas, suaves, se a nossa expressão facial é muito fechada. Temos dificuldade de sorrir, não fazemos contato visual com as pessoas, com quem conversamos. Então, fica uma desarmonia, palavras doces, palavras delicadas, palavras respeitosas, mas uma expressão facial muito fechada. Por outro lado, também não adianta um sorriso nos lábios e quando a pessoa fala alguma coisa, ela é extremamente desrespeitosa com uma comunicação violenta. Então, vejam a importância da gente harmonizar a nossa comunicação verbal com a não verbal. Para que a gente possa passar a mensagem sempre da forma adequada aos nossos receptores da mensagem, né? Porém, a comunicação não violenta, ela foca muito mais na comunicação verbal, em especial na linguística. Ou seja, o que nós falamos, a forma como a gente fala, o que a gente fala e como fala. Então, é na comunicação verbal o grande foco da CNV, mas ela também tem um cuidado, né? Para que haja harmonia com a comunicação não verbal. Afinal, nós também nos comunicamos, mesmo com gestos, expressões faciais e corporais. E que a gente fique atento à nossa comunicação não verbal, ao nosso corpo também, né? Eu costumo usar muito esse poema, é um trechinho de um poema do Alejandro Rorodóvis, que é um poeta peruano. Ele fala entre o que eu penso, o que eu quero dizer, o que eu digo e o que você ouve. E o que você quer ouvir e o que você acha que ouviu, há um abismo, né? Então, nós somos bem-sucedidos, se entre o que nós queremos dizer, o que passou pela nossa cabeça em falar, nós conseguimos efetivamente falar, que o outro receba o que a gente quis falar de uma forma adequada, porque ele pode achar que entendeu algo, ele gostaria de ouvir outro algo e ele efetivamente escutou ainda uma terceira coisa. Então, por isso o Alejandro fala que existe um abismo. A comunicação não violenta, ela tem esta proposta para que haja uma conexão entre o que eu quero falar, entre o que o outro receba da minha comunicação e para que o outro fale e eu também receba da melhor forma, né? Sabendo que é um grande desafio a nossa comunicação. Os mal entendidos estão aí para provar isso, situações que às vezes a gente nem compreende como que o outro entendeu uma coisa tão diferente do que a gente disse. Esse processo interacional, relacional da comunicação, ela pressupõe isso, que nós não estejamos somente atentos ao que a gente fala, mas a forma como o outro recebe o que eu falo. E também que a gente possa ficar atento ao que o outro fala que possa ser compreendido da melhor forma por nós. Ou seja, é uma conexão o tempo todo. Eu me preocupo com o que eu falo e eu devo ficar atenta com o que o outro recebe. E eu fico atenta ao que o outro fala e a forma como eu vou receber a mensagem, né? Eu coloco uma frase que eu gosto aqui muito também em cima, que conhecer é interpretar. Indo em direção não só o que se diz, mas o que se entende daquilo que se disse, né? Aqui está o grande desafio da comunicação. Aqui é o Marshall Rosenberg, esse é o primeiro livro que eu mostrei para vocês aqui há pouco. Ele faleceu, infelizmente, em 2015, nos deixou. Ele foi um psicólogo americano, ele também é mediador de conflitos, né? E ele desenvolveu a metodologia da CNV nos anos 60. Fundou um centro de comunicação que existe até hoje. Ele tinha grupos de mediadores e pessoas que seguiam a metodologia, aprendiam a metodologia com ele e seguiam o Marshall. E nessas equipes ele levou para o mundo inteiro. O Marshall e sua equipe de mediadores de conflitos, eles foram participar de projetos, né? De processos de programas de paz em diversos países que tinham guerras civis muito longas, muito graves, muito duradouras. Então, ele foi com a metodologia dele e com a equipe de mediadores para a Ruanda, Burundi, Nigéria, Malásia, Indonésia, Sri Lanka, Oriente Médio, Sérvia, Croácia, Irlanda, alguns países que estavam em guerra civil, conflitos civis graves e muitos anos, muitas vezes sem solução. E o Marshall era convocado com a sua equipe de mediadores e com o uso da metodologia da CNV, aplicado as técnicas da mediação de conflitos, mas com foco principalmente na CNV, ele colaborou para a solução de grandes conflitos e guerras nesses países, né? Então, eu sempre digo que a mediação e a comunicação não violenta são primas e irmãs, porque é pela mediação que a comunicação não violenta, na minha opinião, o pessoal tomou grande força. Afinal, o próprio Marshall era um mediador de conflitos e também um psicólogo. Então, ele utilizava essa metodologia que ele criou, tanto nos consultórios de forma terapêutica com os próprios pacientes, quanto com as suas equipes de mediação de conflitos em atuações de situações, desde situações pequenas, familiares, até escolas. Ele desenvolveu essa metodologia dentro de programas penitenciários. Então, os livros dele relatam muitas situações onde ele entrava em penitenciárias, inclusive com problemas muito graves nessa penitenciária de disciplina, né? Eram penitenciárias extremamente violentas e ele ficava fazendo um trabalho ao longo de meses com os presos das penitenciárias e com sucesso, coisa que não se conseguia resolver e ele, com a metodologia da CNV, conseguia, né? Aqui eu trago os livros que eu mostrei há pouco para vocês. Então, são oito livros principais do Marshall, muito interessantes aqui para quem quer começar a estudar a comunicação não violenta. Entrando, então, agora um pouquinho na metodologia da CNV, aqui eu trago um slide para vocês bastante compactado com muitos componentes importantes da CNV. E aí eu vou acabar destrinchando um pouquinho todos eles, né? De alguma forma, quer dizer, falando, nem que conceituando alguns deles em outros eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Então, o Marshall, ele cresceu, ele é pequeno, judeu, ele cresceu numa cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Era um bairro extremamente violento, com muitas disputas ali, muitos conflitos, inclusive de natureza racial. E ele sofreu na pele, né? Esses conflitos junto com colegas, amigos dele, negros. E ele também sofreu essa violência por ser judeu. E ele, desde muito pequenininho, ele tinha uma grande pergunta. Que ele fala em todos os livros que essa pergunta é que realmente foi responsável pelo desenvolvimento dessa metodologia. Ele se questionava por que algumas crianças, desde pequenas, né? O pré-adolescentes, não crianças tão pequenas, mas a partir de 7, 8, 9 anos, mantinha um estado compassivo natural. Ou seja, um estado de compaixão pelo seu semelhante. E outras pareciam crescer se afastando desse estado de compaixão. Porque algumas crianças eram extremamente empáticas, carinhosas, respeitosas com todos os colegas ali. Independentemente da cor, independentemente da classe social, né? E alguns não, eram violentos, eram efetivamente violentos. Então, ele cresceu com essa pergunta. O que nós precisamos fazer para que a gente possa manter aquele estado compassivo que nós nascemos com ele? Nós, quando nascemos, ninguém é conflituoso ou desrespeitoso sendo um bebê. Então, o que faz com que a gente mantenha o nosso estado compassivo natural com o qual todos nós nascemos? E alguns se afastam um pouco ou muito ao longo dos anos, à medida que vai crescendo. Então, ele fala que a comunicação não violenta é uma reconexão com esse estado compassivo. Quando a gente fica atento à comunicação e utiliza a metodologia da CNV, a gente tem a possibilidade de se reconectar com esse estado compassivo natural com o qual todos nós nascemos e com a gente mesmo. Então, o estado de compaixão com os outros e o estado de compaixão com a gente mesmo. Essa reconexão é feita com o uso dessa metodologia. Então, o que é importante para a CNV? Primeiro, expressar-se com honestidade, né? Sempre expressar-se de uma forma assertiva, inclusive. Muitos alunos, às vezes, quando a gente capacita, a gente brinca, né? O que você acha da comunicação? O que é para você? Comunicação não violenta. E muitos falam, ah, eu acho que é falar suave, é não falar de uma forma mais firme, é ser cuidadoso com as palavras. E eu falo, não é bem isso, não é falar fofo, né? É pelo contrário, é uma linguagem extremamente assertiva. Ela é uma linguagem firme, ela é uma linguagem de uma expressão com honestidade e de forma assertiva, de uma forma muito clara. Claro que não é gritar, ofender, xingar, porém não é falar fofo, né? Como eu brinco com os alunos, não é uma linguagem com palavras no diminutivo. Uma vez um aluno falou, né? Acho que é falar palavra bem suave, delicada, no diminutivo. Não, não é. É uma linguagem assertiva, onde a gente se expressa com honestidade. Aonde a gente dá e recebe com empatia. A gente expressa o que quer com honestidade e recebe a comunicação do outro de forma empática. Além disso, a CNV fala da importância da auto empatia. Para que a gente possa ter empatia com a gente mesmo. Nós não somos perfeitos, nós erramos o tempo todo, não só na nossa comunicação, como em diversas coisas da nossa vida. Que a gente possa ter auto empatia também com as nossas dificuldades, com as nossas falhas. Que a gente possa ter vontade de acertar. Mas auto empatia com as nossas dificuldades também. Está tudo certo, né? Além disso, é importante para a CNV o não julgamento. A observação de fato sem a classificação, sem o julgamento. Para a CNV, o julgamento é uma afirmação eternizante. Quando a gente fala de alguém, você é mentiroso. A pessoa nem pode se dar o direito de alguma vez falar a verdade. Porque você eternizou na hora que falou, você é mentiroso. Então, o julgamento no sentido da classificação, da eternização de uma situação, ela não acolhe os erros. Ela não acolhe as falhas que muitas vezes nós temos, inclusive momentâneas. Então, que a gente observe fatos e que a gente fale com as pessoas sem julgá-las. E sem julgar o ponto de vista contrário ao nosso também. Para a CNV, também é importante que a gente não use formas alienantes de vida. A CNV fala que existem algumas situações que, por si só, rapidamente nos afastam deste estado compassivo que a gente tenta se reconectar. Então, as comparações, os julgamentos moralizadores, a ausência de responsabilidade sobre os nossos próprios sentimentos e as decisões, as exigências. Então, para o Marshall Rosenberg, estas são situações que, de imediato, nos afastam do estado de compaixão. Quando a gente tem uma ausência de autorresponsabilidade pelos próprios sentimentos, a gente atribui aos outros os nossos sentimentos. Quer dizer, a gente se ausenta da responsabilidade de poder sentir algo ou não. A gente culpa o outro. Ou quando a gente não faz um pedido, a gente exige algo. Quando a gente compara, é um julgamento a comparação também. Tudo isso nos afasta de imediato desse estado compassivo natural. Então, o que a CNV fala? Da importância de assumir essa autorresponsabilidade, de olhar para as próprias necessidades, entendendo o que efetivamente é uma necessidade nossa interna e olhando para as necessidades do outro. O Marshall tem uma frase muito famosa na CNV que ele fala que a raiva, quando a gente está diante de uma pessoa com raiva, sempre há uma necessidade que não está sendo satisfeita. Então, sempre que alguém tem raiva, aquele sentimento a pessoa tem porque ela tem uma necessidade não atendida, não satisfeita. Que a gente possa, então, olhar além da raiva. Olhar que necessidade poderia ser essa não atendida para que a pessoa sentisse aquilo que ela está sentindo. Então, olhar para as próprias necessidades, saber pedir ao invés de exigir. Um dos componentes da CNV muito importantes é saber pedir. O pedido deve ser claro, deve ser inequívoco, ele deve ser transparente. Ele não é na forma de exigência, porque se for exigir, não é pedir. Pedir é aguardar que a resposta possa ser sim ou possa ser não. Então, que o pedido seja realmente um pedido e não uma exigência. Em um pedido claro, né? E também ter uma escuta ativa, que é aquela escuta profunda, verdadeira, que promove conexões empáticas. O ato de ouvir, todos nós que não temos algum tipo de problema de audição, nós ouvimos. Porém, escutar, a escuta ativa é muito mais do que o ouvir. A escuta ativa é ouvir com qualidade de presença. A escuta ativa é ouvir estando inteiro, de uma forma íntegra, formando conexão empática com quem está ali falando, né? O macho tem uma frase também que ele fala, muitas vezes para ter uma escuta ativa basta estar lá. Mostrar-se presente, sem aconselhar, sem contar uma história pior, né? Então, alguém nos chega com uma história muito triste de algo que está acontecendo na vida da pessoa. E aí, a gente aconselha, né? Olha, se eu fosse você, eu faria aquilo. Isso não é comunicação não violenta, né? Ou a gente nem ouve direito a pessoa falar e falar. Eu já passei por uma situação assim, no meu caso foi até pior, né? Quer dizer, isso também não é comunicação não violenta, porque também não é uma escuta ativa, né? Ou a gente pode até censurar a pessoa. Puxa vida, eu não sei como que você está aguentando isso, né? Então, fica um tom de censura com a situação narrada pela pessoa. São aqui alguns exemplos, existem inúmeros exemplos de tudo que a gente não deve fazer para que a gente tenha uma escuta ativa. Escutativa não é aconselhar, não é contar algo pior, não é censurar, né? De forma alguma. Uma escuta ativa é uma escuta com qualidade de presença e muitas vezes basta estarmos lá, mas estarmos inteiros, com esta conexão inteira, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho de cada uma destas situações aqui, de cada um desses componentes, né? Então, o Marshall fala da compassividade baseada em Gandhi. Eu comentei com vocês que ele tinha essa pergunta dentro dele. Por que que alguns perdem esse estado de compaixão? E ele se baseou em Gandhi. Gandhi tinha essa pergunta também. Por que que alguns são tão harmônicos, tão não violentos, mesmo estando em ambientes altamente violentos? Convivem em ambientes, muitas vezes tóxicos, ambientes e violentos, porém, não tem um comportamento violento. E outros, ao contrário, crescem em um ambiente extremamente não violento e desenvolvem uma agressividade dentro de si. Essa era uma pergunta de Gandhi também, né? Então, o Marshall, desde o início, se preocupou com duas questões. O que que acontece que nos desliga dessa natureza compassiva? E, ao contrário, o que que permite com que pessoas permaneçam nesta atitude compassiva? E nesta pergunta que ele se fazia desde pequenininho, lá quando morava em Detroit, né? Num bairro extremamente violento dos Estados Unidos, ele ficou... Ele começou a ser um estudioso da linguagem humana. Ele começou a ver a importância, o papel crucial da linguagem, né? das pessoas com elas, umas com as outras, e na comunicação da gente com a gente mesmo. A CNV, ela tem dois focos, né? O relacionamento intrapessoal e o relacionamento interpessoal. O intrapessoal é a capacidade da gente se relacionar com as nossas próprias emoções, os nossos sentimentos. É um processo de autoconhecimento onde a gente se relaciona, né? Com a gente mesmo, com o que a gente sente, com o que a gente pensa, as nossas decisões, as nossas escolhas e a forma da gente se comunicar, né? Tudo isso é um processo interno. No momento em que nós estamos diante de alguém ali da nossa frente, seja uma, duas, três, quatro pessoas, um grupo aqui como nós estamos, isso já é uma comunicação ou um relacionamento interpessoal, onde existe uma transmissão de informação, de ideias, de sentimentos, de desejos. Sempre que eu me comunico com alguém, eu estou me comunicando de forma interpessoal. Quando eu olho para dentro de mim mesma, eu estou com um relacionamento intrapessoal, voltado para dentro, olhando para mim mesma, né? Naqueles estados, né? Ele fala de formas alienantes de vida. São situações que nos afastam, então, daquele estado compassivo que eu falei que eu ia detalhar um pouquinho. Ele fala, primeiro de tudo, dos julgamentos moralizadores, né? Discursos que subentendem uma natureza errada ou maligna, de pessoas que não estão em consonância com os nossos valores. Quando nós julgamos alguém por ser algo ou por estar fazendo algo que nós não gostamos, algo que nós não concordamos, de certa forma, nós estamos deixando claro o que é certo e o que é errado, né? Então, o certo é contar a verdade. Quem mente, nós julgamos como um mentiroso, né? O certo é se vestir de uma determinada forma, num determinado ambiente. Aquele que não tem este cuidado, nós julgamos como, né? Cada vez que nós pegamos uma situação do nosso cotidiano, algo que nós estamos acostumados ou que a prática da nossa vida nos disse que é comum ou que é certo, que é aceitável, que é correto, a gente acaba julgando, né? Então, ela é preguiçosa. O seu problema é ser egoísta. Aqui é um julgamento onde nós deixamos bem claro o que é certo e o que é errado. E a gente julga de uma forma moralizadora como se nós não pudéssemos ter esses momentos de falhas também. É aquela velha história de quando a gente aponta um dedo, quantos se voltam para nós, né? Isso a comunicação não violenta não fala, mas isso é um ditado popular e que eu acho bem bacana de usar na CNV, porque é exatamente isso. Nosso julgamento moralizador, né? O Marshall fala que quando a gente analisa os outros, é uma expressão das nossas necessidades e valores. A gente classifica e julga as pessoas diferentes do que nós somos. Você é mentiroso, porque eu falo a verdade. Você é egoísta, porque eu não sou, né? A gente não classificaria uma pessoa se a gente achasse que a gente também não, né? Que a gente faria aquilo também. Então, o julgamento moralizador nos afasta de qualquer conexão com as pessoas. A gente julga o que é certo e o que é errado e a gente acaba apontando um dedo eternizante. O é é muito complicado, né? E eu brinco sempre também que eu não sei como que o pessoal lá nos Estados Unidos, que é onde a comunicação não violenta foi criada, lida com o verbo to be. Porque o verbo to be em inglês é ser e estar. E pra mim a comunicação não violenta é totalmente diferente o ser e estar. O julgamento moralizador vem quando a gente fala que uma pessoa é alguma coisa, né? Então, lá como o to be é ser e estar, não sei como eles fazem essa diferenciação. Pra gente, graças a Deus, a nossa língua nos ajuda. E eu digo a vocês que ser e estar são radicalmente diferentes. Nós podemos ser um pouco chatos algumas vezes. Nós podemos ser cansativos, nós podemos ser irritantes. Nós podemos ser tudo, mas isso não significa que nós somos isso pra sempre. Então, o julgamento moralizador, ele eterniza, né? Na verdade, as situações e classifica pessoas de acordo com a nossa própria necessidade, o nosso próprio pensamento, né? As comparações, né? Aqui eu trago uma imagenzinha de duas crianças aqui. Então, uma tem uma asinha ali, um anjinho, né? E a outra não. Então, vejam o perigo da gente comparar, por exemplo, filhos, né? Por que você não é como seu irmão, tão bonzinho, tão estudioso, tão quietinho, né? Isso, pra comunicação não violenta, nos afasta do nosso estado compassivo e da conexão com essas pessoas. Nem que sejam pessoinhas aí os nossos filhos, né? Quando a gente faz comparações. Porque as comparações são uma forma de julgamento, né? A negação da responsabilidade. Aqui é muito importante. Quando a gente não tem a responsabilidade, né? E não tem nem a consciência da responsabilidade dos nossos próprios sentimentos, a gente sempre atribui a alguém ou a algo alguma decisão nossa. Então, há uma força vaga, por exemplo, limpei meu quarto porque eu tinha que fazer, né? Ou então há uma ordem de superior. Não, eu precisei fazer isso errado porque eu recebi uma ordem, né? Do meu chefe. Uma pressão de um grupo. Comecei a fumar porque todos os meus amigos fumavam. Quer dizer, sempre que a gente fala esse tipo de coisa, a gente tira a responsabilidade das nossas próprias decisões atribuindo a alguém ou a algo. Uma força vaga, uma pressão de um grupo, um histórico pessoal, a uma doença, a uma situação sempre externa, né? Políticas, regras ou regulamentos institucionais. Coloquei esse exemplo aqui, tenho que fazer isso, né? Suspender você por causa das regras, né? Existe uma regra, tenho que seguir. Então, veja como a gente poderia assumir e falar, eu estou fazendo isso porque eu entendo que eu devo fazer. Quando a gente atribui uma decisão nossa a algo ou alguém externo, a gente se afasta do estado de compaixão porque a gente não se conecta com pessoas quando a gente culpa as pessoas pelo que nós fazemos e pelo que nós sentimos. Vejam, as pessoas podem ser gatilhos dos nossos sentimentos, mas não a causa efetiva do que a gente sente, né? Quando a gente fica bravo, a gente optou em ficar bravo. Uma mensagem pode chegar de uma forma muito violenta e muito agressiva. naquele momento eu escolho, né? Eu tenho this way ou that way. Eu tenho este caminho ou aquele caminho. Eu posso escolher não ser agressiva igual, né? Não significa, pessoal, dar a outra face. Não é isso. Comunicação não violenta não é ser passivo, é ser compassivo, é estado de compaixão, ter empatia até pela raiva do outro, né? E aí às vezes podem me falar, Daniele, mas não é fácil, né? A gente receber uma mensagem agressiva, violenta, alguém que nos xinga, alguém que nos ofende e naquele momento a gente lembra da autorresponsabilidade e pensa que tem a decisão ali de reagir de uma forma ou de outra. Não, não é fácil, mas não é impossível. E é um treino, é um treino. CNV é um treino, né? Diário, que nós podemos fazer na nossa vida em vários momentos. desde o relacionamento em família com o nosso marido, com a esposa, com os filhos, com os pais, no trânsito, com os nossos clientes, com as pessoas com quem a gente interage, com os nossos vizinhos, com todos. É uma prática diária. Mas o que eu digo é que sim, nós temos a opção de, no momento em que recebemos uma mensagem agressiva e violenta, não sermos agressivos e violentos também. Podemos ir por outro caminho, né? Recebemos aquela mensagem agressiva como um gatilho. É um gatilho para a nossa raiva também e para reagir de uma forma também violenta. Mas se a gente tem esse cuidado de se conscientizar de que nós somos responsáveis pelo que nós sentimos, o outro só é um gatilho, mas não a causa, né? Ele pode ser um estímulo, um estímulo, mas nunca ele vai ser a causa do que a gente vai sentir. A gente decide o que a gente quer sentir. Então, é muito importante essa autorresponsabilidade. O Marshall fala que quando a gente nega essa responsabilidade, a gente se afasta bastante também desta comunicação não violenta e desta metodologia. a exigência, exigência também para o Marshall é uma forma de se desconectar com essa natureza compassiva, né? Ele fala, comunicar nossos desejos como exigências é uma outra forma de linguagem que bloqueia a compaixão, porque uma exigência ameaça os ouvintes, explícita ou implicitamente, com culpa ou punição, se não atenderem. É uma forma de comunicação comum da nossa cultura, especialmente entre aqueles que detêm posições, às vezes, de autoridade. Nunca conseguimos forçar as pessoas a fazer nada, né? Então, quando a gente pede para um filho algo, ou quando a gente exige, é absolutamente diferente a comunicação que se faz de uma forma ou de outra, né? Ao exigir, ao não concordar em que não seja atendido naquilo que a gente pede, imaginando, né, um filho que vá ter uma punição, eventualmente, por não atender a uma ordem nossa, não nos aproxima, não nos aproxima do nosso filho, pelo contrário, nos afasta, né? Então, que a gente possa ser firme no pedido, que a gente possa ser muito claro, né? Então, eu sempre uso o mesmo exemplo aqui, porque eu acho muito claro, nessa comunicação nossa do dia a dia com os nossos filhos, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, um quarto totalmente, eu tenho certeza aqui que quem é mãe, quem é pai, já passou por essa situação. Aliás, no momento atual de pandemia, acredito que as coisas estejam até um pouco piores, né? Pelo tempo que todos nós ficamos em casa, e às vezes a gente entra no quarto do nosso filho e a gente acha que passou um furacão ali dentro. Então, a gente poderia optar em dizer como você é bagunceiro, eu não aguento mais ver essa bagunça todos os dias, eu quero esse quarto arrumado até hoje à noite, né? Se não, amanhã a gente vai conversar. Tudo errado, né? Primeiro, você é bagunceiro, julgamento moralizador, né? Nessa hora a gente pode até falar, né? Por que você não é como a sua irmã? Olha o quarto da sua irmã tão arrumadinho, né? Mas fez a comparação, que também não pode, né? Como você é bagunceiro. Então, julgamento moralizador eternizante. A comparação. Se você não arrumar, amanhã a gente conversa. Não é pedido, é exigência, né? Eu não aguento mais ver esse quarto bagunçado. Quer dizer, isso não é falar de necessidade nenhuma da mãe ou do pai. Simplesmente é jogar ali pro filho aquele momento de raiva que a gente fica, às vezes quando acaba de arrumar ou limpar um quarto e no dia seguinte tá aquela confusão. Vamos trazer isso pra comunicação não violenta, né? Como que a gente pode observar um fato sem julgar, né? Filho, eu tenho observado que o seu quarto tem ficado bem bagunçado, né? Bem desorganizado. Aí a gente pode falar do nosso sentimento. Eu fico bastante triste quando eu vejo isso, quando eu vejo esse quarto. Aí podemos falar da nossa necessidade. Sabe por que que eu fico triste, filho? Porque eu tenho necessidade de uma casa limpa e bem organizada e bem arrumada. É uma necessidade minha. E aí eu posso ir pro pedido. Diante disso, você poderia colaborar e manter o seu quarto arrumado daqui pra frente, né? Então veja, eu falei de um sentimento, eu falei de uma necessidade, eu fiz um pedido claro e inequívoco e que não era exigência e eu não julguei o filho. Eu observei que o quarto está bagunçado. Eu não disse que ele é bagunceiro, né? Tudo a ver com a comunicação não violenta. E aqui eu trago exatamente esses quatro componentes, então, básicos da CNV. Que a gente possa observar fatos da vida sem julgar e sem avaliar. Que a gente possa falar dos nossos sentimentos. Já vou explicar o que é esse trama aqui que eu coloquei embaixo. Que a gente possa falar da nossa necessidade que é a raiz dos sentimentos, né? É por ter uma necessidade que nós sentimos algo. Lembra lá da frase? A raiva é sempre uma necessidade não atendida. Então, é a necessidade que é a raiz do que a gente sente. E que a gente possa fazer um pedido claro e inequívoco. Então, nesse exemplo do filho e do quarto, a gente fez exatamente isso. Eu observo que o quarto está sempre bagunçado. Eu me sinto triste quando eu vejo isso. Porque eu tenho necessidade de ter a casa limpa e bem arrumada. Será que você poderia, daqui pra frente, colaborar mais com a casa e com a arrumação de tudo e manter seu quarto arrumado? Veja, não é uma linguagem... É uma linguagem assertiva. É uma linguagem firme. Porém, sem nenhum tipo de julgamento, avaliação, onde eu falo de sentimento e necessidade e faço um pedido claro pro filho. É um exemplo bem claro, mas como é diferente a comunicação violenta pra comunicação não violenta. Eu queria falar um pouquinho de cada uma destas situações. Na observação. A gente observa fenômenos sem acrescentar avaliação. Quando a gente combina a observação com avaliação, a gente já não consegue com que o outro receba a mensagem de uma forma clara. Ele vai entender como crítica. E ele não ouve mais. Ele vai já se preparar, se autodefender, pra responder. Pra dar uma resposta, às vezes até a altura. Então, a gente não consegue se comunicar quando a gente julga. Porque a pessoa entende como uma crítica e já o cérebro e o coraçãozinho já começam o que eu vou falar pra me defender. Como que eu posso fazer pra reagir me defendendo. Já nem escuta o que era ali o cerne da conversa e da observação. Ela só entende a crítica. Além disso, é importante a gente separar a observação da avaliação e de uma... O que eu dou sempre de dica. Esses adverbios sempre, nunca, tudo, nada, nenhum. Eles já são cheios de avaliação e julgamento. Então, no exemplo lá do filho. Você nunca arruma seu quarto. Você sempre se mostra bagunceiro. Nenhum dia eu vi o seu quarto arrumado. Vejam como a gente tende a errar muito quando a gente coloca esses adverbios que já por si só são julgamentos. Sempre. Puxa vida, será que sempre o filho foi bagunceiro? Nunca. Será que nunca ele arruma? Será que tudo é tão bagunçado, desarrumado? Não tem nada, nada, nada ali que seja um pouquinho em ordem? Vejam como a gente se equivoca quando a gente usa esses adverbios. Então, uma primeira dica para a gente tentar observar fatos da vida do cotidiano e das pessoas sem avaliar ou julgar é, por exemplo, ficar um pouquinho longe desses adverbios quando a gente quer fazer uma observação. Eles já são bem rígidos nessa questão mais eternizante. O que que seria uma observação e o que que seria uma avaliação? Então, vejam os exemplos que eu trago aqui para vocês. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Isso seria uma observação ou uma avaliação? Quando eu digo, João estava com raiva de mim, primeiro, eu estou julgando que o João estava com raiva. Será que o João estava com raiva? Será que ele não estava com uma dor de barriga? Será que ele não estava chateado? Será que ele não estava triste? Não estava cansado? Não estava com fome? É difícil a gente olhar para uma pessoa e também julgar o que ela está sentindo, a não ser que ela diga. E ainda a frase completa, sem nenhum motivo. Quer dizer, a gente avaliou ali, observou e julgou que não tem nenhum motivo para a pessoa ter raiva. Então, aqui não é uma observação. Essa frase é um julgamento, é uma avaliação. Agora, ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia a TV. Aqui é a observação de um fato ocorrido. Existia uma TV, tinha a Lúcia e ontem à noite ela estava na frente da televisão roendo as unhas. É uma observação sem nenhum tipo de julgamento. Essa observação pura mesmo, né? Luiz é agressivo, totalmente julgadora e o eternizante ali não é ainda, né? Agora, Cláudia foi a primeira da fila todos os dias dessa semana. Observação sem nenhum tipo de julgamento, observação de um fato sem julgar. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos que o próprio Marshall dá nos livros dele. São exemplos aqui que eu traduzi. E ele traz para a gente ter essa consciência da diferença, né? De uma observação para uma avaliação, tá? Segundo componente da CNV. Depois que a gente observa fatos, então, sem julgar, é importante que a gente identifique e expresse os nossos sentimentos. E a gente tem um repertório normalmente empobrecido, né? Em relação a sentimentos. A gente, primeiro de tudo, confunde sentimento com emoção. Já vou no próximo slide aqui falar um pouquinho da diferença. Mas a gente tende a confundir emoção com sentimento, né? A gente confunde sentimento com necessidade. E a gente confunde também sentimento com algo que está acontecendo, né? Então, eu estou com saudade. Saudade não é um sentimento, né? Estou sentindo falta de alguém. Isso não é um sentimento. É uma sensação. Estou sentindo falta de uma pessoa, né? Eu estou com dor de cabeça. Não é um sentimento. Eu estou. É o verbo estar, né? Mas não é um sentimento. Estou com dor de cabeça. É outra coisa. É importante que a gente saiba o que é sentimento e que a gente identifique os sentimentos dentro de nós. Alguns sentimentos são muito parecidos um com o outro, né? E está tudo certo nós sentirmos todos eles. Nós temos vários sentimentos que podemos sentir. Nós podemos ter raiva. É importante validar os nossos sentimentos, não só os positivos. Eu falei para vocês que a comunicação não violenta é uma comunicação assertiva e de validação dos sentimentos, sejam quais forem. Então, se estamos com raiva, que a gente olhe essa raiva. E o que está acontecendo? Que gatilho está acontecendo para que a gente sinta? Sentir ódio, sentir repulsa, sentir aversão, né? Sentir a alegria. Que a gente possa ter um repertório vasto em relação aos sentimentos, em relação às emoções, em relação às necessidades. E que a gente possa diferenciar uma coisa da outra, né? Então, o que seria basicamente a diferença de sentimento e emoção? A emoção é uma reação fisiológica a um estímulo ambiental. Então, o cérebro, ele é estimulado por algo que acontece e a emoção causa o sentimento. Então, o sentimento é o resultado de uma experiência emocional. Primeiro vem a emoção. Por sentirmos aquela emoção, o sentimento brota, né? Então, as emoções, elas são reações instintivas. Eu trago aqui para vocês. São respostas neurais, né? Neurológicas a estímulos externos. Choro, riso, por exemplo. Em função do que a gente é estimulado e que nos provoca uma emoção, nós, então, sentimos algo, né? Para a psicologia tradicional, lá para trás, se falava que tinham seis sentimentos puros, ou primários, ou sentimentos básicos. E todos os outros que vinham não eram sentimentos puros, eram derivados deste. Então, eles falavam de seis. Felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva e nojo. A psicologia tradicional, quem for ler livros da psicologia tradicional, vai ver que eles identificavam seis sentimentos básicos, né? Hoje, a gente fala um pouquinho mais de cinco. Por isso, o trama que eu trouxe lá no outro slide para vocês. O T do trama é a tristeza. O R é a raiva. A, alegria. M, medo. E o A, afeto. Então, se entende que estes, né? O nojo foi tirado um pouquinho aqui. Se entende que é derivado de uma outra situação, né? Aqui estariam alguns sentimentos básicos, alguns sentimentos chaves para a psicologia moderna, né? Já o Marshall Rosenberg com a comunicação não violenta, ele traz uma lista, uma gama de sentimentos bem maior que essa, né? Então, ele traz vários outros, aversão, surpresa, ele traz alguns outros sentimentos lá da psicologia tradicional e outros tantos também. Mas a gente pode partir do pressuposto de que existem alguns sentimentos e muitas necessidades e muitas emoções. E que muitas emoções nós confundimos com sentimentos, né? As emoções são os estímulos externos, provoca uma relação, uma reação, desculpa, neurológica e em função dessa reação neurológica um sentimento é despertado, né? O resultado de uma experiência emocional. Então, é importante que a gente identifique que sentimentos são esses e que a gente fale de um sentimento e não de algo que não seja um sentimento. Aqui eu trago alguns outros exemplos também, né? Eu estou feliz que você possa vir. Aqui é um sentimento, né? Você é chato. Eu não estou expressando um sentimento meu pela pessoa quando eu digo que ela é chata. De novo, julgamento, né? Sinto vontade de bater em você. Pelo amor de Deus, essa frase por si só já é zero, né? Por ser comunicação não violenta. Mas se a gente for analisar ao pé da letra, ela também não tem os pressupostos aqui de expressar sentimento. Porque sentir vontade não é sentimento. Vontade não é um sentimento. Sinto vontade, sinto dor de cabeça, né? São sensações, não são sentimentos e nem emoções, né? Sinto-me mal interpretado, né? Não é sentimento também. Onde está o sentimento aqui? Sinto-me mal interpretado. Então, quando a gente for expressar um sentimento, não significa que a gente não possa dizer essa frase. Sinto-me mal interpretado. Ok. Porém, não é uma linguagem clara. A comunicação não violenta fala de uma linguagem assertiva, transparente, muito clara, né? Transparente e que não dê margem à dúvida. Vejam como é confusa, por exemplo, a frase sinto-me mal interpretado. O que será que a pessoa compreende dessa frase? Por que você se sente mal interpretado? O que eu faço para você se sentir assim? Mas por que isso ocorre, né? Não seria melhor dizer, olha, eu sinto tristeza, eu fico triste de perceber que muitas coisas que eu digo, eu gostaria de dizer de uma forma e acabam sendo recebidas de uma forma diferente da intenção que eu quis dizer. Então, eu falei de um sentimento bem claro e explicitei para a pessoa, para o meu interlocutor, o porquê que eu estava sentindo aquela tristeza. Agora, sinto-me mal interpretado, além de não ser clara e inequívoco, nem transparente, uma frase confusa, é uma frase que não expressa nenhum tipo de sentimento, tá? Em relação às necessidades, que é a raiz dos sentimentos, como eu comentei, né? A gente escolhe como quer receber o que os outros dizem e o que a gente e o que os outros fazem. E aí o Marshall fala uma coisa muito bacana aqui ao falar das necessidades, que ele fala que quando alguém se comunica, então, de uma forma negativa com a gente, a gente tem três, quatro possibilidades, tá? A primeira, a gente culpa os outros, né? Você fez isso, eu tô com raiva de você porque você fez isso, você falou aquilo, eu tô inconformada com o que você falou, eu tô com muita raiva da tua postura, culpa os outros. Uma segunda posição seria culpar a gente mesmo. Puxa vida, eu não deveria ter falado isso pra ele. Se eu tivesse dito de outro jeito, eu não teria deixado ele triste. Puxa, eu deixei tal pessoa chateada. Esse é o inverso, né? A gente culpa a gente mesmo pelo sentimento do outro. Mas lembra que eu falei pra vocês que é uma opção nossa o que cada um de nós sente? Então, não é só uma opção nossa, é uma opção do outro também, o sentimento do outro. Quando a gente culpa a nós mesmos, a gente tira a responsabilidade do outro pelos próprios sentimentos, pelas escolhas, pelas decisões. Cada um tem que ter a sua autorresponsabilidade. Então, nem culpar os outros e nem culpar a nós mesmos. Um terceiro caminho seria perceber os nossos próprios sentimentos e necessidades. Puxa vida, tem uma pessoa na minha frente gritando comigo, me ofendendo, me agredindo, me xingando, deixa eu olhar pra dentro de mim e entender. O que eu tô sentindo? Bom, eu tô sentindo raiva, né? Ou eu tô sentindo tristeza, né? Ou tô sentindo decepção, né? E por quê? Qual necessidade tá por trás? Eu necessito ser respeitada, eu necessito que falem comigo com respeito, eu necessito que não gritem comigo, eu necessito que não me ofendam. Então, que eu possa olhar isso, né? E aí o quarto caminho que eu falo que é o melhor dos mundos. Aqui é quem tá já hiper mega blaster, né? Especialista de comunicação não violenta e a gente vai pro quarto caminho, que é olhar pros sentimentos e necessidades próprios e olhar pro do outro. Olhar pros sentimentos e necessidades do outro que estão escondidas atrás daquela mensagem negativa. Então, o outro vem gritando, ofendendo, xingando, né? A gente respira, olha, eu tô triste, eu tô brava, eu tô com ódio, né? Tá tudo certo, tudo é sentimento e nós estamos identificando, né? Eu preciso, eu necessito que falem direito comigo, que falem de uma forma educada. Eu não tô tendo essa necessidade atendida. Eu já olhei pra mim, agora rapidamente deixa eu olhar pro outro. O que que tá acontecendo com essa pessoa pra ela tá nesse estado, né? De falta de controle emocional e aos gritos. Então, imediatamente, lembra que eu falei lá no comecinho, a gente dá e recebe com empatia a mensagem? Então, aqui é o momento de receber com empatia. Eu recebo com empatia a mensagem negativa quando eu falo pra essa pessoa que tá ali raivosa, gritando, xingando, ofendendo. Olha, aí vamos fazer lá observação, sentimento, necessidade, né? Eu observo que você tá muito bravo, né? Eu observo que você tá furioso, né? Eu particularmente necessito que você fale mais baixo, que você não fale tão alto, né? Eu preciso, pra ter uma boa conversa, ter uma conversa respeitosa. Eu te peço, então, que fale um pouquinho mais baixo. Porém, eu percebo que você está com bastante raiva, né? Percebo que tem algo que deve estar acontecendo que você espera de mim e que eu não estou conseguindo te atender. Você poderia me explicar melhor o que você pretende, o que você espera de mim, o que você gostaria que eu fizesse pra que você não ficasse nesse estado? Porque se eu entender, compreender adequadamente o que você necessita de mim, eu posso ver se está ao meu alcance te atender ou não. Então, eu percebo que você está bravo e eu percebo que você deve ter uma necessidade em relação a mim, a uma postura minha, a uma conduta minha, a uma situação que envolve a mim. Você poderia dizer qual é a tua necessidade em relação a mim? Porque eu conhecendo e entendendo melhor qual é a tua necessidade, eu posso entender se eu posso atender ou não. Se eu posso acolher a tua necessidade ou não. É fácil reagir desta forma, numa situação assim? Não, mas é como eu falei, é treino e é possível. E é algo assim, eu brinco com os alunos sempre, é algo um pouco mágico. Quando a gente conversa com alguém que está numa situação, falando desta forma, de uma forma raivosa, agressiva, violenta, essa devolução com empatia que olha para a necessidade não atendida do outro e para o sentimento do outro, né? Quando você fala, eu observo que você está com muita raiva, você está olhando para o sentimento do outro. Quando você fala, eu entendo que você tem uma necessidade que eu não estou atendendo, mas eu gostaria de entender melhor qual é. Você quer que a pessoa fale da necessidade. Então, você utilizou a CNV para você, devolveu a CNV na frase do outro, parafraseando a frase do outro, recebendo com empatia e colaborando para que o outro também consiga conversar de uma forma não violenta. Porque aí ele vai falar da necessidade dele, ele vai falar do sentimento que você estimulou com que ele fale. E aí ele também, sem querer, de uma forma natural, vai estar exercitando essa metodologia da CNV com a nossa ajuda. Então, são quatro caminhos que a gente tem. A gente pode escolher a autorresponsabilidade, qualquer um dos quatro, né? Melhor dos mundos é aqui o quarto. A gente olha para a gente e olha para o outro parafraseando a frase negativa do outro, né? Agora que eu trago alguns exemplos de necessidades também, né? Para a gente poder reconhecer o que é necessidade e o que não é. Então, você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências, né? Aqui, qual é a minha necessidade? Eu falei para a pessoa qual é a minha necessidade? Não. Além de tudo, eu ainda julguei. E para completar, eu ainda atribuí a ela um sentimento meu de irritação. Você me irrita fazendo isso? Não. A pessoa pode deixar tudo espalhado no chão e eu não me irritar. E eu tratar aquela situação de uma outra forma, que não seja pela escolha da irritação, né? Fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito. E ouço suas palavras como um insulto. Aqui eu estou falando de uma necessidade, eu quero respeito. Eu preciso que falem comigo com respeito, né? Sinto-me frustrada quando você chega atrasado. Qual é a necessidade? Sinto-me frustrada, não tem uma mensagem clara aqui para a pessoa. Então, poderia ser dito, olha, quando você atrasa, eu me sinto chateada, eu me sinto frustrada. Por quê? Para mim é muito importante jantar com você. Então, cada vez que você chega atrasado, eu me sinto frustrada, porque eu preparei um jantar para nós dois. E você não participou desse jantar e por isso eu fiquei frustrada. Veja, é outra forma de falar das necessidades de uma forma clara, tá? E último componente, o pedido. Pedido deve ser claro e me equívoco. E a gente deve pedir sempre de uma forma positiva, nunca negativa. A gente não pede o que a gente não quer. A gente pede o que a gente quer. Então, eu gostaria de pedir para você colaborar com a arrumação do seu quarto. Eu não vou pedir para que o filho não bagunce mais. O pedido nunca dá certo se ele vier com um não. A gente nunca pede o que a gente não quer. A gente pede o que a gente quer. Então, a comunicação não violenta fala do valor do pedido na forma afirmativa, com ações positivas e claras, pedidos conscientes e completos, sem conceito vago, abstrato, ambíguo, né? Se a gente tem dúvida se a pessoa entendeu, a gente pede retorno, a gente pede, repete com as palavras o que foi pedido. Então, você está me pedindo isso, né? Confirma com a pessoa se a gente entendeu adequadamente. Pedir sempre com honestidade, envolvendo sentimentos e necessidades, e também implica na disponibilidade da pessoa, que pode dizer sim ou não. Porque se nós não estivermos abertos para o não, não é pedido, é exigência. Então, o pedido deve ser claro. Por exemplo, trago aqui alguns exemplos também. Quero que você me compreenda. É um pedido claro, inequívoco? Quero que você me compreenda. A pessoa que recebe essa mensagem fala, mas o que ela espera de mim? O que seria compreendê-la? O que eu posso fazer para que ela se sinta compreendida? Não tem nenhuma mensagem clara aqui, né? Agora, gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz que você gostou. É um pedido claro. Eu estou pedindo de uma forma bem clara. Eu gostaria que você dissesse uma coisa que eu fiz que você gostou, né? Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. Totalmente pedido, né? Confuso. Gostaria que você sentisse mais confiança. O que a pessoa faz para que ela sinta mais confiança nela mesma? O que eu estou enxergando para eu ter falado isso, né? Agora, gostaria que você me deixasse ser eu mesma, né? Eu trouxe aqui outro exemplo também, que não é claro, né? Agora, a gente pede para o marido, ou o marido pede para a esposa. Eu gostaria que você chegasse em casa mais cedo. Mensagem pouco clara. O que é o mais cedo? O mais cedo para o marido pode ser às 9 horas da noite. O mais cedo para a esposa pode ser às 6 horas. Então, essa não é um pedido de CNV. Pedido de CNV é, eu gostaria de te pedir para chegar até às 7 horas da noite. É possível? Isso é um pedido claro e inequívoco. Não deixa margem para dúvida. E, de preferência ainda, eu gostaria que na segunda-feira, da semana que vem, você chegasse até às 9 horas. Quer dizer, dá dia, dá horário, né? Isso é um pedido claro. Quem recebe a mensagem não tem dúvida do que foi pedido, né? Então, é muito importante sabermos pedir da forma correta. Então, falamos até agora de só um repeteco rapidinho para a gente entrar aqui no assunto da empatia agora. Que a gente possa se expressar com honestidade, de uma forma assertiva e clara, observando fatos sem julgamentos nem avaliações, para que a gente veja, se expresse em relação aos nossos sentimentos, identifique os nossos sentimentos e a gente possa se expressar em relação a eles, para que a gente possa também reconhecer as nossas necessidades e falarmos delas, para que possamos também fazer pedidos claros e inequívocos. Além disso, que a gente se reconecte com o nosso estado compassivo natural, não tendo julgamentos moralizadores, não fazendo comparações e nem exigências. Então, é um resumão, né? Mais ou menos de tudo que a gente conversou até aqui. Para a CNV, é muito importante a empatia. Então, quero falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? O que é empatia? Muitos dizem é se colocar no lugar do outro, mas a empatia para a CNV é mais profunda que isso. É se colocar no lugar do outro com a visão do outro, com os valores do outro. É difícil isso. Quando a gente se coloca no lugar do outro com a nossa visão e os nossos valores, talvez seja mais fácil, né? Eu estou olhando para o outro, mas eu, dentro de mim, eu tenho os meus valores e pensamentos. E se a gente olhar para o outro, com a realidade do outro, com as dificuldades que o outro passou, com a situação vivida pelo outro, com os sentimentos do outro, essa é a verdadeira empatia. Tem um livro aqui, aliás, devo parabenizar aqui, vocês que estão com essa parceria com a Justiça Restaurativa. Eu falo que a mediação com a Comunicação Não Violenta são primas e irmãs, e a outra prima e irmã é a Justiça Restaurativa, porque Justiça Restaurativa e Comunicação Não Violenta se amam profundamente, né? Tem tudo a ver, CNV, com círculos restaurativos, né? Que é outra metodologia, outro MASC, outro meio adequado de solução de conflitos, né? Mediação, conciliação, negociação, arbitragem, práticas colaborativas, Justiça Restaurativa, direito sistêmico. Eu já considero oficinas de parentalidade também como um novo MASC aí que surgiu e já está regulamentado pelo CNJ. Vejam quantos meios adequados de solução de conflitos nós temos. E a CNV, ela não é um MASC, a CNV não é um meio adequado, ela é uma metodologia utilizada em diversos destes MASCs. Eu falo que a Comunicação Não Violenta, ela está no guarda-chuva dos MASCs, ela está lá na ponta, em cima. Ela pode ser usada em vários. E a mediação e a Justiça Restaurativa gostam muito da Comunicação Não Violenta, trabalham com a Comunicação Não Violenta, né? Elas vivenciam a Comunicação Não Violenta na prática destes MASCs, né? Então, em relação à empatia, para a Comunicação Não Violenta, essa compreensão vem quando a gente se conecta com o quê? Com as necessidades humanas da pessoa que a gente está tentando se conectar. Então, quando a gente se conecta com as necessidades humanas daquela pessoa, a gente entende os sentimentos dela, né? E a gente tem uma conexão empática de entender qual a necessidade que ela tem que muitas vezes não está sendo atendida e que sentimento está sendo gerado. lembra que a necessidade é a raiz dos sentimentos. Então, qual o sentimento gerado por uma emoção, por uma reação neural, mas por uma necessidade não atendida, né? E quando a gente foca só nos sentimentos e necessidades, a gente tem uma chance muito maior de se conectar de forma empática, ou seja, de forma verdadeira com essas pessoas, né? A CNV fala em duas partes muito importantes, se expressar com honestidade e receber com empatia, né? Muitas vezes eu comentei com vocês aqui no começo, basta a presença, muitas vezes não faça nada, o Marshall fala, apenas esteja lá, né? Então, ele fala empatia, esvaziar a mente e ouvir com todo o nosso ser. Empatia é uma compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo, né? Então, a gente fala com empatia e recebe a mensagem do outro também com empatia. Parafraseando daquela forma como eu falei pra vocês, né? Importante também lembrar da autoempatia. É impossível dar algo a alguém se a gente também não tem, né? Então, é importante que a gente olhe pros nossos defeitos, pros nossas falhas. Somos todos humanos, todos estamos aqui sujeitos a falhas. Que a gente possa ter autoempatia com os nossos próprios equívocos, com os nossos sentimentos que às vezes não são tão positivos assim. Que a gente se olhe com amor, né? Não adianta a gente promover uma linguagem que a gente olhe o outro com amorosidade e respeito, e a gente olha pra gente mesmo sem essa amorosidade, sem esse respeito. Que a gente possa ter amor por nós mesmos, né? E que a gente possa acolher os nossos sentimentos e as necessidades com respeito também, né? A autoempatia, o Marshall fala, é impossível dar algo a alguém se a gente não tem com a gente mesmo, né? A escutativa que eu comentei com vocês, vem, escutar vem do latim auscutare, que é dirigir a atenção pro ato de ouvir. Então, por isso chama escuta ativa. Não tem nada de passiva, né? A gente pode pensar, está apenas lá, apenas esteja presente, né? Não aconselhe, não julgue, não conte uma história pior. Então, se a gente fica mais quietinho, simplesmente presente, é uma atitude passiva, né? E aí a gente fala, não, não é. Tanto que chama ativa, escuta ativa. É uma atenção pro ato de ouvir. Quer dizer, é uma escuta absolutamente verdadeira. Ouvir com o intelecto, eu coloco aqui nesse slide, é uma coisa. Ouvir com os sentidos é outra. Ouvir de uma forma íntegra, né? De uma forma inteira. O que que promove? Quais são os objetivos de uma escuta ativa? Oferece uma qualidade de interlocução e acolhimento nessa comunicação. Possibilita que as pessoas se sintam legitimadas nas suas posições, opiniões, nos seus sentimentos, necessidades. A gente legitima, inclusive, o ponto de vista contrário, né? Tá aí um grande desafio da comunicação. É fácil a gente concordar e respeitar quem a gente... Alguém que concorda conosco. É fácil a gente ter empatia com quem diz exatamente o que a gente pensa a respeito das coisas. É difícil a gente respeitar aquele que pensa radicalmente oposto de nós. Aí é que está o desafio de exercitar a escuta ativa, a empatia e respeitar os pontos de vista contrários. A escuta ativa também confere equilíbrio entre dar voz e vez aos integrantes de uma conversa, né? E viabiliza uma escuta que sempre inclui o ponto de vista do outro. Quando a gente está presente, independentemente de concordarmos ou não, nós estamos respeitando o ponto de vista, ainda que seja contrário ao nosso, né? Empatia, então, para o Marshall, ele traz essa frase. Esvaziar a mente, ouvir com todo o nosso ser. E ele fala, em vez de empatia, muitas vezes a gente dá conselhos, a gente encoraja, conta a nossa própria posição, o sentimento, que eu falei para vocês, que está muito longe aqui da comunicação não violenta. Então, muitas vezes a gente deve perguntar, né? Antes de oferecer conselhos ou algum estímulo. Agora, quando o outro não está se comunicando de uma forma clara, né? O que a gente pode fazer? Aquilo que eu falei para vocês um pouquinho lá para trás. Chama parafrasear. Quem é mediador aqui, ou conciliador, não confunda a técnica do parafraseamento, recontextualização ou reenquadre, que é a técnica lá do manual do CNJ, por parafraseamento da CNV. Parafraseamento lá é outra coisa, né? Tem até pontos em comum, mas são coisas distintas. O parafraseamento para a CNV é uma sugestão de que a gente torne a forma do outro de falar, que a gente torne de uma forma mais não violenta. Então, a CNV sugere que a nossa paráfrase torne a forma de perguntas que revelem a nossa compreensão, ao mesmo tempo que a gente estimula uma correção necessária por parte da outra pessoa. Então, por exemplo, eu trago aqui um exemplo de paráfrase, né? Veio uma mensagem violenta, julgadora. Paulo é um péssimo vendedor. Julgamento eternizante com o Ezinho aqui, né? A gente pode parafrasear. Você está reagindo ao fato, por exemplo, de que Paulo só realizou uma venda ao longo do ano? Então, a gente pega a frase do outro e transforma com os componentes da CNV de uma outra forma. A gente estimula que os outros falem de uma outra forma. A gente estimula a fala dos outros, né? O elogio com a CNV também é importante aqui dizer que o Marshall Rosenberg acha que a gente tem que tomar cuidado quando a gente elogia. Porque, às vezes, o elogio inconscientemente vem na forma de um julgamento, ainda que inconsciente, né? Então, quando você fala, parabéns, você fez o certo, você deixou, né, para o filho. Vamos voltar lá para o exemplo do filho. Deixou o seu quarto todo arrumado do jeito que eu gosto. Isso é elogio ou isso está mostrando para o filho que ele fez exatamente o que você quer. Então, o elogio, ele tem que vir como um estímulo. Ele tem que encorajar alguém. Ele tem que ser algo positivo. Não algo que a gente faz porque a pessoa está fazendo o certo, entre aspas, e não o errado, entre aspas. A pessoa está fazendo o que eu quero, já que ela fez o que eu quero, que ela queria que ela fizesse, eu parabenizo. Ela fez direitinho como eu queria, né? Não é isso. O elogio para a CNV, ele é puro. A gente fala de uma ação que contribuiu, por exemplo, para o nosso bem-estar. Olha, eu fiquei tão feliz que você arrumou seu quarto hoje. Parabéns, você não sabe o quanto você me deixou feliz. Então, eu falo uma ação que me deu bem-estar ou uma necessidade que foi atendida. Lembra, filho, que eu falei que eu preciso de uma casa limpa e bem arrumada? Hoje está assim, ó, legal, adorei, parabéns, obrigada. Isso é um estímulo, mostrando que uma necessidade minha foi atendida por uma ação do outro, né? Sentimentos agradáveis. Como eu estou feliz por você ter me atendido. Isso sim. Agora, parabéns, você fez o certinho. Lembra que eu falei para você que era para fazer isso? Você fez, está de parabéns. Isso não é um elogio. Isso acaba sendo um julgamento dentro dos nossos parâmetros. Então, que a gente também tome cuidado ao elogiar. O elogio para a CNV, ele é consciente, respeitoso e tem esses cuidados também, tá? Aqui é um pouco um resumão aqui da comunicação não violenta em função do tempo. Eu vim trazendo aos poucos alguns slides importantes. Então, é uma comunicação que pode bloquear a compaixão, a comunicação violenta. Os quatro componentes básicos da CNV. Observação sem julgamento, sem sentimentos, necessidades e pedidos. As partes da CNV. Expressar-se honestamente e receber com empatia a comunicação do outro, né? E que a gente possa assumir as responsabilidades sobre os nossos sentimentos, escolhas e decisões. Aqui é um quadrinho com muitas coisas importantes aqui para a CNV. Eu trago só esse slidezinho aqui para vocês, porque tem muitos que perguntam por que que sempre tem uma girafa como uma imagem de identificação da CNV. E aí o Marshall, ele escolheu, ele era uma pessoa muito simples, um mediador conhecido internacionalmente, uma pessoa que fundou essa metodologia hoje conhecida no mundo todo. Mas ele era uma pessoa bem simples, né? Ele ia nos workshops dele com violão, cantava para as pessoas. Pessoa extremamente amorosa, respeitosa e simples. E ele levou um dia um bichinho, um fantoche da girafa e do chacal, que é o lobo, né? O chacal e lobo é da mesma família. E aí ele criou uma metáfora para a linguagem da girafa, que é uma linguagem respeitosa. E ele explicou por que que ele escolheu a girafa. Porque é o mamífero que tem o maior coração, né? Proporcionalmente ao seu tamanho. Enxerga as coisas de longe, tem aquele pescoço comprido para ver as consequências, né? Das próprias escolhas, do que fala, da linguagem. Então, ela observa, olha tudo, né? Com calma, sempre olhando para frente. É um coração, o da girafa, que bate, parece que 400 vezes mais do que o nosso, né? É um ritmo, assim. Então, é um coração pulsante. E a comunicação não-violenta é uma linguagem da amorosidade. Então, é um símbolo da comunicação não-violenta. E já o chacal ou o lobo é tudo que representa uma linguagem agressiva, uma linguagem julgadora, uma linguagem de comparações, uma linguagem egoísta, sempre falando da gente, sem olhar para as necessidades e sentimentos do outro. Então, são esses os bichinhos aqui que representam de uma forma lúdica, de uma forma quase que uma brincadeira, mas é uma linguagem girafa. E aí o Marshall fala, todos nós temos um pouco de chacal ou de lobo dentro de nós e todos nós temos a nossa girafa. O que a gente tem que treinar para que a gente seja mais girafa do que chacal. E cada vez menos a gente tenha uma linguagem de chacal, linguagem agressiva, julgadora e que nos desconecta com esse estado de compaixão. E que a gente tenha cada vez mais uma linguagem compassiva. O Marshall fala que a prática é essencial, porque a maioria de nós foi criada num lugar violento. Julgar e culpar se tornou natural para nós. E o Marshall fala, para praticar a CNV, precisamos prosseguir devagar, pensar cuidadosamente antes de falar e muitas vezes respirar fundo e não falar nada. Tanto aprender o processo quanto aplicá-lo leva tempo, né? É prática. Então, muitas vezes, se a gente tem dúvida como vai fazer aquilo, que a gente fique quieto, respira, né? Respira e a gente vai exercitando aos poucos essa linguagem assertiva, essa comunicação não violenta. E já finalizando, quando eu falei da autoempatia, eu trago aqui a importância da gente ter esse autocuidado, né? E eu gosto muito dessa imagem, né? Seja gentil com as versões anteriores de si mesmo. Elas não sabiam o que você sabe agora. Então, que a gente possa ter empatia também pelas nossas versões anteriores. As nossas versões do passado, as nossas versões que não sabiam o que a gente sabe hoje, que não tinham a maturidade que a gente tem hoje, né? Que não conheciam tanto. Que a gente receba com amorosidade essa versão antiga da gente mesmo, né? E finalizo aqui com um último slide, aonde eu realmente gosto muito dessa frase, que fala que toda crise sempre tem três elementos. Uma solução, um prazo de validade e uma lição para a vida. Para mim, a comunicação não violenta, ela é uma metodologia de solução, ela é quase uma metodologia terapêutica, né? Porque ela promove soluções de conflitos, sim. E todas as crises têm um prazo de validade. Quando a comunicação não violenta é exercitada, esse prazo de validade fica cada vez menor. Eu percebo como a gente consegue consertar as coisas utilizando a comunicação não violenta. O quanto a gente consegue resgatar relacionamentos, o quanto a gente consegue não se afastar mais das pessoas, o quanto a gente consegue se aproximar mais do nosso semelhante com a comunicação não violenta. E que a gente tenha uma lição para a vida. Todo momento de crise a gente leva uma lição. E é isso que eu tinha preparado para vocês, basicamente. Me pediram para encerrar às 18h30. São 18h33, então passei três minutinhos aqui. Teria muito mais para a gente falar comunicação não violenta. A gente ficaria aqui muitas horas falando, mas eu tentei falar os pontos principais, os principais componentes aqui da comunicação não violenta. e de uma forma que eu espero que tenha sido clara, né? E respeitosa e amorosa, principalmente. Então, muito obrigada. Doutora Daniele, Cristofari Alonso, nós é que agradecemos pela contribuição preciosa que a senhora trouxe para nós hoje, para a nossa instituição, para a Justiça Federal de São Paulo. Nós tivemos uma média de 85 participantes assistindo, acompanhando online, na nossa página do YouTube. E houve uma pergunta, doutora, se os slides que a senhora trouxe para nos auxiliar, se eles poderão ser disponibilizados de alguma maneira? Olha, doutora, eu posso disponibilizar um conteúdo resumido desse material, esse material a gente usa nos cursos de formação, mas eu posso preparar um conteúdo com bastante carinho, com bastante amorosidade também, o mais completo possível, com as partes chaves aqui desse slide. Posso sim? Primeiro, a gente gostaria de deixá-la muito à vontade, não é, doutora? Mas a gente fica muito feliz, que é um material muito rico, que vai nos auxiliar de sobremaneira na nossa caminhada, dentro da instituição, os servidores, juízes, colaboradores externos também. Nesse nosso constante aprendizado, essa caminhada ao encontro de nós mesmos, ao encontro da nossa essência, da nossa essência mais pura, para a gente poder aprender a falar a linguagem do coração, como o Marshall Rosenberg nos ensina, e a senhora também vem nos ensinando, vem disseminando essa metodologia e esses ensinos que são muito profundos. Quando a gente se depara com uma aula como a de hoje, a gente percebe o quanto de violência ainda existe dentro de nós. O quão violento nós ainda somos nos nossos pensamentos, que começa ali nos pensamentos, na questão anímica. E dos pensamentos, esses pensamentos podem gerar sentimentos, podem gerar intenções, e podem gerar atitudes no mundo fenomênico, podem ser responsáveis por ações. e desde o pensamento até as ações, esse processo todo é nossa inteira responsabilidade. Então, está no nosso domínio o controle e as escolhas do que nós queremos fazer, qual a contribuição que nós queremos dar para o mundo, para o mundo anímico, intrapessoal, e também nas nossas relações interpessoais. Nós queremos agradecer, em nome da direção do foro, em nome da escola de servidores, em nome da SECOM e do SEJUR, e convidá-la a ser nossa parceira, doutora Daniele. Nós temos muitas frentes de trabalho, temos muito aprendizado para colocar em prática, e temos muita boa intenção de servirmos a essa causa do coração, a cultura de paz e a comunicação não violenta. Ela precisa fazer parte do nosso dia a dia, das relações entre as equipes de servidores, entre os servidores dentro do modelo de hierarquia que vigora nas instituições, então, principalmente no poder judiciário, entre juízes, juízes e servidores, e precisamos também trazer um conceito de um diálogo mais qualificado, mais compassivo, porque não é simples nós transformarmos num modelo tradicional onde o juiz é o julgador, e os servidores são a extensão dos juízes, a equipe dos juízes. Então, as unidades judiciárias, o que nós fazemos todos os dias é julgar. Então, para a gente poder sair dessa esfera de consciência que nós mesmos nos colocamos de forma coletiva e individual, nós precisamos estar firmes nessa caminhada juntos, dispostos a se transformar internamente e trazer para a nossa instituição essa transformação de forma interpessoal e coletiva. Então, a contribuição da senhora hoje é de muita valia, é inestimável, vamos dizer assim. Eu queria também trazer alguns elogios, foram muitos, doutora Daniela. Pedir licença para trazer alguns elogios que constam do chat, dos nossos colegas que estão acompanhando a palestra. Então, a Débora Linhares mencionou que pessoa incrível, compartilha a bibliografia conosco, por gentileza, doutora. Se a senhora puder, vai ser uma grande alegria. Carla Rodrigues, que tema maravilhoso. Angélica Samogin, concordo, tema maravilhoso. Quanto mais ouço sobre esse tema, mais me apaixono e mais esperança eu sinto. A Angélica também dizendo que compactua na mesma opinião. Não é fácil praticar, a cada dia compreendo o melhor que é possível. E muitos outros, depois a gente vai estar encaminhando para a senhora, doutora. É muito importante porque fortalece a nossa caminhada. A senhora recebendo um feedback sincero dos nossos colegas que estão acompanhando a palestra. Eu quero também agradecer a toda a equipe de servidores do núcleo da Escola de Servidores, da SECOM, que colaboraram para que esse evento pudesse acontecer. Cumprimentar a todos nas pessoas da Gisele, Norma, Aline, Sandra, Edson, Elaine e tantos outros. E agora eu gostaria de passar a palavra para o nosso estimado coordenador da SECOM, o Justo Federal Bruno Takahashi, que é o grande responsável, juntamente com o Dr. Caio Moisés, por esse curso de formação continuada. Vim fazendo um trabalho muito significativo à frente da SECOM já há um bom tempo para que o Dr. Bruno possa encerrar então a nossa palestra de hoje. Por favor, Dr. Obrigado, Dr. Fernão. Obrigado, Dr. Daniel, por todos os ensinamentos compartilhados para a gente uma grande satisfação. Como eu disse, acho que na construção da paz nós não temos donos ou pessoas que trabalham sozinhos. a gente tem um grupo de pessoas que vão caminhando nesse objetivo comum. Por isso que é bom saber que a gente tem aqui do lado o Sejúri com o Dr. Fernão, a Dra. Katia e também a senhora nos brindando com uma palestra tão importante e que a gente vai sempre pedindo cada vez mais e nunca se cansa de ouvir. Dada a profundidade que a senhora trata o tema e dada a riqueza do próprio tema em si. Eu acho que a gente vai aprendendo nesses tempos que a nossa função é julgar sim, mas julgar os casos e não as pessoas. Então, para a gente é uma satisfação. Muito obrigada e boa noite. Muito obrigada, Dr. Bruno. Muito obrigada, Dr. Fernão. Eu fico muito feliz aqui que o pessoal tenha gostado, que tenham participado ativamente. Me coloco à disposição de vocês sempre que for, que me quiserem. Eu sou apaixonada por esse tema, como eu falei. sempre que precisarem eu estou à disposição. Vou compartilhar um material bem bacana com vocês, sim. Agradeço profundamente aqui esses momentos juntos. Eu acho muito bonito esse movimento. Realmente me comove esse movimento. E quando o Dr. Fernão falava, nós somos julgadores, os juízes. E aí o Dr. Bruno fez uma conexão muito bacana. Julgar os casos, não as pessoas. Aplicar a lei ao caso concreto, mas sem julgar. a pessoa que é muito diferente. E eu vejo esse pensamento, essa maturidade, esse movimento dentro do judiciário crescer. E como o Dr. Bruno falou, estamos juntos, cada um no seu papel. O papel dos juízes é fundamental. É fundamental. O papel de cada um é tão importante. E quando eu vejo dois juízes abrindo o coração para falar de comunicação não violenta, é algo que realmente me comove muito. Hoje a gente vê movimentos do Ministério Público, Defensoria Pública, da Procuradoria. É algo assim, a expansão desse movimento é algo que me comove, porque é a expansão do amor. E eu acho que não tem nenhuma outra saída a não ser a do amor. Não tem nenhuma outra saída a não ser a da linguagem do amor e a do amor na prática. Ainda mais no momento atual que nós estamos vivendo. É a única saída, é a do amor. Então, muito, muito obrigada a vocês. O microfone está desativado só. Obrigado, Dr. Bruno. A gente vai encerrando então a palestra de hoje agradecendo a todos que acompanharam conosco, prestigiaram o evento, estiveram conosco acompanhando pelo YouTube. A palestra vai ser, vai estar disponibilizada para estar sendo acompanhada dentro das possibilidades de cada um. Vai ficar na nossa página do YouTube. Muito grato a todos, uma boa noite. Obrigado.